agora não quer mais não, toma Alice, come maracujá, come e agora papai vê, come, tá põe na boquinha da vovó, deixa o papai pôr, deixa o papai pôr pra você, papai, papai, neném, Alice, a boca, mas não, põe na sua boca, põe na sua, põe na sua, põe na sua, Alice, eu tô pegando, que se a gente não pegar, joga, tu não agite, eu sou bom em ajudar, eu gosto, eu gosto, tirando, é amor, da boca, né, enxugando o pai, é, Gostoso Caiu, né? Gostoso Não gostoso, como tudo É pra você crescer Tá calminha, bebe Você abre e põe na boca A boca é fina Coloca na sua boca Oi? Mas você não tem o que fazer do salto vazio como eu Eu gosto Eu gosto Eu gosto De você Você é meu amigo E é especial